Capítulo 22 O Bônus Hora Notando que a senhora Laura entristeceira subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra, interrogando, quem me diz do bônus hora, trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa, não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação alimentares pertencem a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos no mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é a propriedade coletiva. Ante meu gosto silencioso de espanto, acentuou, todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter a casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas penosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos. Nos lugares consagrados ao entretenimento ou ao contato de orientadores sábios, nas diversas escolas e nos ministérios em geral, precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar o mínimo 8 horas de serviço útil, nas 24 de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum, de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? A senhora sorriu a pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a extensão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes, contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar a remuneração terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem por ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional. Embora recebam os proventos comuns aos encargos que ocupam, governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo, onde aí a natureza do serviço. Há técnicos da indústria econômica que nunca aprezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas a maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro à displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais despendidos. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede da instrução, a interlocutora continua. O verdadeiro ganho na criatura é de natureza espiritual e o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial, segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento, e assim por diante. Ora, examinando o aproveito espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam, aqui, quase todo. Em geral, em nossas cidades de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5 mil horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime em benefício de si mesmo. E o que despendeu 6 mil horas de atividade ao Ministério do Esclarecimento, estará mais sábio. Poderemos gastar o bônus hora conquistado. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nosso bônus hora a favor dos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprover. Isto é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos, aqui, que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar o biséquio os portadores de títulos adequados. Entendeu? E o problema da herança? Inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações. Respondeu a senhora Laura, sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho caminho três mil bônus horas auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão referidos ao patrimônio comum, permanecendo minha filha apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações da nossa colônia espiritual. Durante minha permanência nos círculos carnais, nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri ao caminho da existência. Nos anos de cooperação no Ministério de Auxílio, volto à terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Ia por romper em exclamações administrativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que eu pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita. Nossos queridos estão de volta. Ele levantou-se para atender.